Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais amigos E no fim fiquei sozinho Vou ter que me virar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na púria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor, eu confio em Ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto Ou na púria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Eu quero Eu quero EuOP Busca Euger ess